Olha a galera arrotada, tô com meu carro da mão e ela vai sendo suave Abre a cadeira, passei e recobrou o salário Pois eu tô mostrando tudo, porque eu não pedi o pau Mas pra ganhar, vai deixar o salão, vem Vai ter que dar pra forró e vai ter que beijar o rei Vamos embora, pra gente namorar E te revelar, tá só se o rapaz eu não te mandando E se eu não pedi, não pedi, não pedi, não pedi E se eu não pedi, não pedi, não pedi, não pedi E se eu não pedi, não pedi Eu cheguei com forró e a galera arrotada, tô com meu carro da mão e ela vai sendo suave Abre a cadeira, passei e recobrou o salário Pois eu tô mostrando tudo, porque eu não pedi o pau Mas pra ganhar, vai deixar o rei Vai ter que dar pra forró e vai ter que beijar o rei Vamos embora, pra gente namorar Se quiser beber, catar, só vai fazer o meu papai Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amém.